Já sabemos que antigamente havia várias espécies de hominídeos pela terra, e com o passar do tempo todos foram se extinguindo até restar apenas o homem moderno. Relacionados aos nativos da América do Norte e europeus, pesquisadores acreditam ao ter encontrado o elo perdido da ancestralidade nativa americana. Os cientistas descobriram que os antigos siberianos do norte geraram a composição genética em mosaico de pessoas contemporâneas que habitam uma vasta área no norte da Eurásia e nas Américas, fornecendo o elo perdido para a compreensão da genética da ancestralidade nativa americana. Dentes de leite de duas crianças enterrados em um sítio arqueológico remoto no nordeste da Sibéria revelaram um grupo desconhecido de pessoas que viveu lá durante a última Era do Gelo. A descoberta foi parte de um estudo mais amplo que também descobriu que restos humanos de 10 mil anos em outro local na Sibéria são geneticamente relacionados aos nativos americanos. A primeira vez que essas ligações genéticas próximas foram descobertas fora do Zouar. A equipe internacional de cientistas, liderada pelo professor Eski Willersley, que ocupa cargos no ST Jones College, Universidade de Cambridge, e é diretor do Thirundbeck Fundation Center for Geogenetics na Universidade de Copenhague, nomeou o novo grupo de pessoas como Anciente Norte Siberian e descreveu sua existência como uma parte significativa da história humana. O DNA foi recuperado dos únicos restos humanos descobertos na época, dois minúsculos dentes de leite, que foram encontrados em um grande sítio arqueológico encontrado na Rússia perto do rio Yana. O local, conhecido como Yana Rinoceros on site, foi encontrado em 2001 e apresenta mais de 2.500 artefatos de ossos de animais e marfim junto com ferramentas de pedra e evidências de habitação humana. A descoberta foi publicada 5 de junho de 2019 como parte de um estudo mais amplo na natura e mostra que os antigos siberianos do norte enfrentaram condições extremas na região há 31 mil anos e sobreviveram caçando mamutes lanudos, rinocerontes lanudos e bisões. O professor Willersley disse, essas pessoas foram uma parte significativa da história humana, elas se diversificaram quase ao mesmo tempo que os ancestrais dos asiáticos e europeus modernos e é provável que em algum momento tenham ocupado grandes regiões do hemisfério norte. Martin Sikora, do Centro de Geogenética da Fundação Lundbeck, primeiro autor do estudo, acrescentou, eles se adaptaram a ambientes extremos muito rapidamente e eram altamente imóveis. Essas descobertas mudaram muito o que pensávamos saber sobre a história populacional do nordeste da Sibéria, mas também o que sabemos sobre a história da migração humana como um todo. Os pesquisadores estimam que o número da população no local seria de cerca de 40 pessoas, com uma população mais ampla de cerca de 500. A análise genética dos dentes de leite revelou que os dois indivíduos sequenciados não mostraram evidências de endogamia que ocorria nas populações neandertais em declínio na época. A complexa dinâmica populacional durante esse período e as comparações genéticas com outros grupos de pessoas, tanto antigas quanto recentes, são documentadas como parte de um estudo mais amplo que analisou 34 amostras de genomas humanos encontrados em antigos sítios arqueológicos no norte da Sibéria e na Rússia Central. O professor Laurent Xcoffier, da Universidade de Berna, na Suíça, disse, surpreendentemente, os antigos povos da Sibéria do norte estão mais intimamente relacionados aos europeus do que aos asiáticos e parecem ter migrado da Eurásia Ocidental logo após a divergência entre europeus e asiáticos. Os cientistas descobriram que os antigos siberianos do norte geraram a composição genética em mosaico de pessoas contemporâneas que habitam uma vasta área no norte da Eurásia e nas Américas, fornecendo ela o perdido para a compreensão da genética da ancestralidade nativa americana. É amplamente aceito que os humanos chegaram às Américas da Sibéria para o Alasca através de uma ponte de terra que atravessava o estreito de Bereng, que foi submerso no final da última Era do Gelo. Os pesquisadores conseguiram identificar alguns desses ancestrais como grupos de povos asiáticos que se misturaram com os antigos siberianos do norte. O professor Davi Meltisser, da Solter Metodist University, Dallas, um dos autores do artigo, explicou, ganhamos informações importantes sobre o isolamento populacional e a mistura que ocorreram durante as profundezas do último máximo glacial, o período mais frio e severo da Idade do Gelo, e, finalmente, a ancestralidade dos povos que emergiriam daquela época como os ancestrais dos povos indígenas das Américas. Esta descoberta foi baseada na análise de DNA de um homem de 10 mil anos encontrado em um local próximo ao rio Colima, na Sibéria. O indivíduo deriva sua ascendência de uma mistura de DNA antigo da Sibéria do norte e DNA do leste asiático, que é muito semelhante ao encontrado nos nativos americanos. O professor Willersleva acrescentou, Os restos mortais são geneticamente muito próximos dos ancestrais dos falantes paleossiberianos e próximos dos ancestrais dos nativos americanos. É uma peça importante no quebra-cabeça de entender a ancestralidade dos nativos americanos, pois você pode ver a assinatura Colima nos nativos americanos e paleossiberianos. Este indivíduo é o elo perdido da ancestralidade nativa americana. Música Música Música